E olha, a gente quer falar pra vocês, assim, claro, a gente vive os momentos de alegria, mas tem também os momentos, né? É claro que a gente precisa pensar sempre em todos os nossos irmãos, né? Então estamos cientes do que se passa aí no estado do Rio Grande do Sul e toda a mobilização que muitas entidades famosas estão fazendo pra ajudar. Inclusive, eu estive em Gramado no ano passado, em novembro, e a maquiadora que eu estava fazendo um trabalho lá, né? A gente está fazendo uma grande ação, inclusive, está dando, assim, corpo, alma e coração. Eu tenho acompanhado e todo mundo fazendo pics também pra ela. Ela está levando muita ajuda pra lá. E no último boletim, são 131 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um milhão e meio de pessoas foram afetadas pelos temporais. E 100 é o número aí de pessoas mortas em decorrência das fontes, desculpa, das fortes chuvas, né? Que estão acontecendo por lá. E a imagem aí, eu acho que fala mais do que qualquer palavra que eu possa estar expressando nesse momento, né? Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o diretor de parcerias da Central Única FDAS, né? Das favelas no Piauí, que é a Cufa. É o Estênio Leite, eu quero dar aqui meu boa tarde pra ele, né? Pra saber aí como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos, né? Só corrigindo o nome. Michel. Michel. O Eduardo botou a Estênio, né? É o Michel, desculpa. Como é que a gente pode, Michel, vendo essas imagens aí, ajudar os nossos irmãos gaúchos? Porque muitas pessoas, a gente sabe que tudo tem sempre aquelas pessoas que tiram proveito das situações. Então a gente fica sem saber em quem acreditar. Será se a minha ajuda vai chegar até eles ou não? Então a gente tá aqui com essa missão e com esse assunto sério pra que o Michel possa explicar pra gente todo o processo. Boa tarde. Boa tarde. Felizmente a gente tá passando por esse período meio ruim, né? Com essas fortes chuvas lá, muita gente precisando de ajuda. Então aqui em Teresina a gente também não poderia ficar de fora. Então a gente tá com pontos de arrecadação aqui de alimentos. Aqui a gente tá hoje na ABB, a gente tá com a parceria com a G3, todas as lojas de Teresina e Timon. Quem tiver alimento pode deixar na G3 que esses alimentos vão chegar até a Cufa. E que a Cufa, junto com a parceria com a Varguilog, vai chegar ao sul do país. E aí a gente também tem outros pontos de arrecadação que é mais um centro como o Espaço Cultural Ar Livre, né? Que fica ali na Marechal. Sim, o Locomotivo. Então vamos aqui deixar todos os endereços pra vocês. Aqui na nossa tela a gente tá aqui com o Locomotivo que fica na Nossa Senhora de Fátima. Pra quem mora ali na região, tá o horário de funcionamento de segunda a quinta de 8 às 18 horas. Então dá tempo depois aqui do programa você dá a passada lá. A Cufa que fica localizada no Ar Livre, né? Espaço Cultural, lá na Marechal Castelo Branco. Esse é um ponto de arrecadação. Lá na BB, na Avenida João 23. Vamos seguindo aí os outros pontos. E em todas as lojas da G3. G3 Telecom. Tem no Teresina Shopping, tem em vários locais, né? Tanto Teresina como Timon. Olha aí. E alimentos, ó. Itens de necessidade básica. Alimento para consumo, insumos para cozinha solidária, alimentos descartáveis, né? Também água mineral, cobertor, colchão, itens de higiene e limpeza. Qualquer ajuda é bem-vinda. Parabéns pelo trabalho, pela curva. Manda um abraço pra todos. A vizina vem aí pra poder fortalecer quem tá precisando lá no sul. Com certeza. Muita gente já está ajudando, mas agora a gente tem essa certeza de mais pontos que a gente sabe que vai através da vara e logo vai chegar rapidinho. E que vai chegar esse alimento lá. E vai dar tudo certo. E tanto eles estão precisando. É isso aí. Obrigada, Michel. Eu te agradeço. Mais informações a gente vai deixar os destaques no nosso Instagram. Beijos e até amanhã com mais Pode Entrar. Tchau. 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 Tchau.